Ai, que é bom demais Ainda tô na água, hoje é a Bazarba Lodica, viu? Hoje é Vodica, garçom Tô me sentindo carente Com o Camasco mesmo Bateu só na vida, gente Olha o novo, vai, sai, sai, vai Alex, gravações Ai, ai, eu faço quando você me joga Vou ensinar de perigosa Eu faço quando você me joga Ai, 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 eu faço quando você me joga Ai, 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 ai É a latitude, latitude, latitude 9 Vou me sentindo carente Amém, amém, amém Bateu só na vida, gente Além do contra do bóco Camisinha pro da Ione Essala know Arrubar, arruca, arruca Arrubar, arruca Passa no calçou E as troceiras de barras E ação E a força de alimento Bota na minha série Porta, vai, Porta, vai Salvador Ai, 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 ai E a velha de Salvador Pra se garante, marrenta Não houve nem você, mas a marca é o brusão Eu gosto quando você joga Com isso é verdade, perigosa Você tá de amor Ai, 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 Raul Com essa cara de mar Não houve nem você, mas Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Já pra jogar É outra trans e a outra É outra trans e a outra